Fala galera do TV Thai, essa foi a terceira edição do Barão Fight na cidade de Uruoca Basta aqui para agradecer toda a população de Uruoca que recebeu a TV Thai excelentemente E lembrando que não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like de jogo legal E olha a galera, é nóis Eu gostaria de ver o grito da galera aqui do meu lado esquerdo Não tem ninguém, a galera do lado direito vai estar mais forte O lado direito, agora eu quero ver o esquerdo Boa garoto, essa é a terceira edição do Tubarão Fight Senhoras e senhores, ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à terceira edição do Tubarão Fight E o atleta no corner vermelho Ele que fará a terceira luta de três rounds de três minutos Representando a equipe Escola de Artes Marciais Érico Leslie Kimura da cidade de Uruoca na categoria 57 quilos Uma salva de palmas para o atleta E alem Fogo E o seu desafiante senhoras e senhores, no corner azul Representando a equipe Z8 na cidade de Camusim Na categoria 57 quilos Para fazer três rounds de três minutos Uma salva de palmas para o atleta Nicolas Gaspasinho E o árbitro central senhoras e senhores, Jackson Machado Galerinha, só lembrando, se ficar com conversinha, baixa Vou estar removindo, quem vai assistir, tá bom? Só lembrando Joga um, joga um Joga um, Nicolás Sobre essa, roda de cabeça Sobre essa, roda de cabeça Línguás Sobre essa Vamos lá galera, vamos marcar Vamos compartilhar, beleza? Geral aí galera, tá bom? Todo mundo aqui da Zara aqui, marcando aí geral Deve estar em torno, viu? Vai pensando que é o brinco Dois, duas, duas, dois Dois, dois, dois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Atenção 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 É Quando Então E E O Do Do Qual Do Trabalho batendo, Lúcio. Pode ganhar de força a gente. O raio já teve, Lúcio. Vamos embora. Onde é, Domingo? Vamos lá. Onde? Só tu entra. Onde está sentindo? Ele sentiu. Joelho. Stop. Stop. Ele está sentindo. Dois. Três. Ele sentiu. Vai. Vai, ele está vindo. Ele está batendo, Lúcio. Ele sentiu. Ele está batendo. Vai. Terceiro Tubarão Fight, senhoras e senhores. Já existiu no suporte de três rounds de três minutos. O campeão da terceira luta, da terceira edição do Tubarão Fight. Uma salva de palma para o atleta do corner. Vermelho. Minhalo. Uma salva de palma.